A partir de agora, já esperando você pra dançar um salão Vira as batidas E a galera vai pro salão dançar daquele jeito, ó Vai dançando, vai Parcero, gato lá, eu tô de volta, forte abraço pra você, gato Bem-vindo! Dali, 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 vai virando Chorando o gelo que você me deu, achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou não Galera dos alfas do Brega de Solamani, meu parceiro Pedrinho Mix Tá comigo um forte abraço pra você com muito carinho do Sampan Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você é o avião Você é o trem e eu a exceção Meu parceiro Raiz já chegando junto aqui ao lado comigo Forte abraço! Eu lembro o beijo dos hipóteses Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby! Baby, I love you Baby, I love you Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira Vida de balada Vida de remoada Agora vê se arrepender Se você me amava Porque me machucou Obrigado, maninha de hoje Como sempre, arrebentou Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu lado O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partir Eu passei no Júnior Lobo, ele ali ali Só na manha ali Ainda cheinha do almoço Foi pesado hoje, hein? Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu lado O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora me pintar da Júnior eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrido Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Pamela, Joás, Ômega Centro de Dança Estão aqui, ó Aqui, ó Dali, 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 chão Mostra como é que é Mostra como é que é Chama o bombeiro O TV de São Pedro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Arrrr, ferdente David Agora que eu mando Sampai Tarsísio Dá pra dar um ganho aqui no retorno? Hoje a noite eu vou Curte algo diferente Que me chame a atenção E seja um verdadeiro show A novidade conquistando os corações E fazendo delirar Põe o povo pra dançar Animando a galera Você vai se apaixonar Esse é o Eguia de Fogo Que chegou para ficar Vem curtir o Super Pop O Joãozinho tá no ar Os Elis e Juninho É quem vão comandar Daqui a pouco ele detou O Eguia de Fogo É um verdadeiro show Está de volta pra você O som que nos conquistou Os Alfa do Brega A novidade está no ar Galera do Zalfa do Brega aqui comigo Forte abraço com muito carinho Do Sampai O Eguia de Fogo É um verdadeiro show Está de volta pra você O som que nos conquistou Mostra como é que é Mostra como é que faz e vai Sou amigo Cássio, ele é um grupo de dança Tropa GG aqui comigo É a tropa do GG na área, meu irmão Já tá fechado a nova música dos Alfa do Brega Com o David Sampo eu vou preparar com muito carinho Pra ser aquela bala, pai O Sábado agora, dia 23 E a musa dos fã clubes aqui na Império Prepara, pai Vai ser muita onda, muita emoção Mas apenas uma Será a campeã Meu irmão Tá de sombra Ele é David De Chample Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Galera comigo Só na manhã A me tocar Como se fosse Os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em mim Rainha Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso Desse amor Harry Salvemos É sucesso David Chample Ele é o diferenciado DJ David Chample Todo é turma Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solidão Hoje eu vou sair Desse espeto DJ Elson É amiga Paula Ali só na manhã Também um forte abraço Paula Até tomar Um novo super pop J 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 Eita Lili Vai lobo Meu irmão Segundo tempo Já rainha Desde as nove Se uniram agora amor Levanta a mão Bate para o mais oeste E tá chegando o aniversário da rainha Dia 12 de janeiro Vem curtir esse sol Lá no sítio Casa Clube no Tapanã Vem curtir esse sol Casa de Lúcia Lá no Tapanã Vamos lá no mundo convidado Revolution 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 A revolução Muito rock Estilo de dia de lazer Vai ser muita onda Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solidão Nessa solidão Hoje eu vou sair Desciso ter Do dia de sol E o DJ Juninho Até tomar No super pop Dale Dale Vai dançando 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 Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Foi num abraço apertado que você me conquistou Foi num beijo vencelado que nasceu o nosso amor A paixão, o papel pode, fez tudo meu coração Com uma ciota light renasceu uma paixão Eu não pude acreditar, você me fez dançar Didi Milene em Portugal, então agita I love, I love, I love, I love, I love you Tô querendo, tô querendo Que esse teu confuno venha logo, não demore Nosso amor já começou com a galera do Viseu Vindeu o nosso amor, nossa festa começou Vamos junto pra dançar Quero marcião talento, quer sucesso, não para No comando desse som, nenhum que diz que mandou Vinde de Milene em Portugal, toca aí que eu quero ver É o passeio da light que vai comandar a festa De Milene em Portugal, levantando seu astral É o som de qualidade diferente pra você Vem, eu te conheço e pra gente se divertir Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Minha diva é a female version of a hushka Jovem Pan Tchau. Tchau. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor E assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi Eu sou seu Rubi, 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 tu és o meu Rubi, Rubi A mulherada já está se assanhando, a mulherada já está rebolando Essa batida é de arrepiar, cheirão de pista é boa pra dançar Aumenta o som, Sampley Aumenta o som, Sampley Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Aumenta o som, Sampley Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Eu tô com sede, eu quero é beber E a nova linha já começa a mexer Sensualizando, descendo até o chão E esse meu brega também faz explosão Aumenta o som, João Aumenta o som, João Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Fica com o tremendo Fica com o tremendo Fica com o tremendo Vai, 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 vai Império Ao ouvir esse som voar Eu não posso me controlar É um show de som, amor É assim que eu gosto Fica com o tremendo Fica com o som, amor com o tremendo Fica com o som, amor com o tremendo Fica com o som, amor com o som, amor com a superquente Fica com o tremendo Logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que fala não se acolher O pique é misturado com maniçoba Falou com uma gororoba na viagem pra comer Dança, dança, coladinho e balança Dança, coladinho e balança Hoje a nossa Fica um bom A festa está quente, muita curtição A galera agitando E a noite é nossa Vem a balança Dança, dança, coladinho e balança Dança, coladinho e balança Nessa dança Hoje a noite é nossa Quero te encontrar, amor Te vemos na última segunda-feira Na Rádio Becbub Lá no Bora Bora O pagode vai rolar O brega corre solto No olho lá As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa Já tá roubando Rola papo é claro Que elas vão estar Fechou na... Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no urmás O nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir A banda Sabor Açaí Ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Dá valor nessa época Por aqui É o som da banda Sabor Açaí É diferente pra valer Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor Açaí Eu quero que você me diga agora Pra dançar Porque o trem não vai arrasar Ele é o mais gostoso Em todo o estado do Pará Ele é o show de sol Não há mais famosos Não há mais charmoso Porque o Tupinambá É tão generoso Tão rio É tão carinhoso DJ do meu Pará Bloqueia ele, Joãozinho Oh, 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 oh Do Tupinambá Oh, 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 oh Show de sol Oh, 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 oh Copinambá Oh, 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 oh Um show de son Espaço Flor de Maracujá Galera do pacotinho. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, you can see, what's really inside of me, what's really inside of me. You turn me inside out, you turn me inside out, you tell me what it's all about. Bem-vindo, Gato Lion. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, you can see, what's really inside of me, what's really inside of me. I can see, you can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, you can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. Life is a victory, everyone will stand alone, I hear you call my name, and it feels like... You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. You turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, cause I can see, what's really inside of me. A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o corvão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região DJ Boy, o DJ está aí E agora tudo, 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 tudo que ele toca vira moda No rupizão esse garoto é foda O DJ está lendo parar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Quero ver, quero ver, quero ver Tá rolando, tá rolando o batidão Rolando o batidão, volando o batidão Tô sabendo que a galera Da Gabi, tá aí os dançarinos Um forte abraço da Gabi A Barantos, a galera chegando junto com a DJ aqui Quero ver, quero ver A galera vai dançando Rolando o batidão Tchau, tchau. 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 E logo amanhecer Você Você é minha vida Meu bem eu te amo Edson Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é sete coisas e tal Tá chegando o aniversário da rainha Agora em janeiro você é nosso convidado especial, né rainha? Trinta e cinco anos ainda Trinta e novembro Janeiro Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você No último domingo também estivemos Lá no ômega centro de dança Foi sucesso total Parabéns Joás Parabéns Pamela Obrigado pelo convite Gratidão Eu te amo Eu te amo De cuca legal E é sete coisas e tal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Junto com a galera dos alfas do Brega A galera que tá detonando Já chegando pra somar com os fã-clubes Forte abraço do São Clê Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Se você quiser vai ter o amor de um belo rapaz Se você quiser vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Só você que não vai mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de Se quiser vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar Linda 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 Você me deixou Sozinho a sofrer Sem o teu amor Não posso viver Linda Sem o teu carinho Aumenta a dor Na sua ausência Eu morro de amor Linda Linda Espero que volte Já confirmado Segundo dia de lazer do David Potente Já passando o recado E breve Dei de te amar E é lindo É triste demais A separação Viver sem amor Aumenta a dor No meu coração É triste demais A ser bacana A ser bacana Viver sem amor Viver sem amor Não tenho prazer O seu doce beijo Não posso esquecer Viver sem você Não tenho prazer O teu doce beijo Não posso esquecer O teu doce beijo O teu doce beijo Bora diminuir mais um pouquinho Volta, vem me ver Aqui chorando E tá chegando Viver Aniversário Matando Da escola de dança Rádio Em minha mão No palafita, né pai? Volta, eu já estou Prepara que vai ser um bicho Morrendo Já já tem Joãozinho Por não poder Te abraçar Eu sei Já não te vejo Há mais de um mês Sei que errei E mais uma vez Te peço Pra me perdoar Ajeitou pra ti, Josi Pensei Essa distância É que nos mata A que tortura E a mim Vendo só o que a gente faz Pra você Que vontade De chorar Sequência do rei, ó Assim Não Eu e você Não somos mais donos De nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais Pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Dessa união Que nunca mais Pode acabar Lembro com muita saudade Até esse bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Aquela época abraçava Você com laque no cabelo E um vestido Só no show completo E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava A beza Memúcio Eu lhe apertava E olhava A seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse E eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Je другia Oh, oh, oh Oh, oh, oh The world Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, gotcha Oh, oh, oh Amém. 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 É o som do jumento. Onikin, baby, where you end? We belong together. Ele é delator, como um joelho deường. Não é um pare sir, os pessoas as alemão. Tá rolando, ó. Que nem o Império. Chega junto, Jota. Aqui com o patrão, ó. Gente, vamos evitar de derramar água no salão, tá bom? A galera vai dançando aí, pode escorregar, vai acontecer algum incidente. Dá-me chumplê! Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda, em meus sonhos eu te vejo. Nua como a lua, cor de prata, cor de prata. Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Tão cheia de graça, torna e lina sonho meu. Pura como a chuva, quando cai do céu, quando cai do céu. Hoje quando acordei, eu me lembro o que sonhei. Foi com minha costela, que papai do céu te fez. Tão linda, tão linda. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você, segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você, ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém ia perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia... Já, já, Juzinho! Procurei quem lembrava sem você. No quarto dia sem você, o que eu aproveitei. Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Doidão! Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. De vontade, de voltar pra você. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei, vai me entender. Não preciso de você. A vida é mesmo assim, é raro e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei, vai me entender. Não preciso de você. A vida é mesmo assim, é raro e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens de chuva não trazem prazer. Meu irmão, pelo amor de Deus. Não vi sorrir como o sol. Você é prazer. As nuvens de chuva não trazem prazer. Oh, 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 oh. Vou tocar mais duas. Já já o mestre entra. Minha amiga Carla tá aqui, sua namanha. Sequência que ela dá valor. Bora, Carla! Vou esperar. É assim a noite, vai e o dia vem pra você. Como raios de luz aquecer você. Raio de luz de amor. Raio de luz que traz o brilho do amor. Raio de luz de amor. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens de chuva não trazem prazer. Não vi sorrir. Davi de luz. Oh, 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 oh. Chama e faça. As nuvens de chuva não trazem prazer. Yeah, 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 yeah. Chegou pra comandar. DJ David Sampo é fazendo você dançar. É o amor o maior sentimento do coração. David Sampo é você. Estrela, alma e minha especial. Encontrei o amor que me encantou. Com o seu olhar eu olhei e te amei, princesa. Entre o céu e o mar. Diz pra ela, vai. Diz pra ele. Estrela, minha estrela, meu mundo é você. Vem em minhas mãos o destino que Deus planejou. E já, David Sampo é. Nessa estrada não é fácil de caminhar. Eu sei que o amor é o sentimento dado por Deus. Encontrei o amor que me encantou. Com o seu olhar, seu sorriso tão lindo faz viajar. Entre o céu e o mar. Com o seu olhar, minha estrela, meu mundo é você. Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou. No meu quarto comecei a sofrer. E essa mulher? Essa mulher. Que te abandonou. Não machucou meu coração. Adoro essa mulher. Não consigo resistir. Só quero te amar. Vou esperar você voltar. Eu passei o Rafael ali só na manha ao lado. Bora Rafael, galera do PAS chegando junto comigo. Estou dor a dente. Para pro fogo nessa mulher. Vou dar um banho de língua quente. Meu bem. Meu bem. Eu quero os lábios seus. Me beija, amor. Quero sentir outra vez. Deixa eu mandar um forte abraço. Nossa presidente, nossa rainha. Primeira vez. Ela registrando os melhores momentos na império. Bora, rainha. Mandar o Top Show. Prepara as mãos. Após essa, Joãozinho. Na penumbra do meu quarto. Ouço passos na escada. Ligo a luz na madrugada. E procuro no meu quarto a minha amada. Sinto o cheiro do teu corpo. Na luz eu vejo a sombra do teu rosto. E essa mulher? Essa mulher. Que me abandonou. Machucou meu coração. Adoro essa mulher. Não consigo resistir. Só quero te amar. Vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez. Amor a dente. Para pro fogo nessa mulher. Vou dar um banho de língua quente. Amor a dente. Música